Começa agora, o volume 1 do CD da JSA Eventos. O CD que a galera estava esperando. JSA Eventos, volume 1. Bota a cara, não se espanta, vai saindo de fininho. Bota o dedinho pro alto! Mais uma hiperprodução do Top DJ do Som Automotivo. DJ Tiaguinho. DJ Tiaguinho. DJ Tiaguinho. DJ Tiaguinho. Acesse www.jsaeventos.com.br E aí galera, tudo beleza por aí? Vamos começando por aqui o CD da JSA Eventos. Este é o volume 1. E por aqui, no comando das mixagens. Eu mesmo DJ Tiaguinho. Grande prazer e satisfação galera. JSA Eventos e DJ Tiaguinho, juntos pra você dançar. DJ Tiaguinho. JSA Eventos. volume e essa aqui é pra galera viajar JSA Eventos valeu Luiz Cláudio valeu Sandra, valeu Júlio e valeu Guilherme a família JSA Eventos o CD que a galera estava esperando JSA Eventos volume 1 mais uma hiperprodução do top DJ do som automotivo DJ Tiaguinho All the time I thought about you I saw your eyes and they were so blue I could read their just one name My name, my name, my name Because of you I'm flying higher You give me love, you sell a fire You give me warm when you call my name That's my name, that's my name, that's my name DJ Tiaguinho DJ Tiaguinho D.O.F.D. D.O.F.B. Ye ye ye, ye ye ye, eu vou pegar, eu vou pegar essa mulher JSA Eventos Ye ye ye, eu vou fazer do jeitinho que ela quer Acesse www.jsaeventos.com.br Vem com bonitão Ye ye ye, ye ye, eu vou pegar, eu vou pegar essa mulher Ye ye ye, ye ye, eu vou fazer do jeitinho que ela quer JSA Eventos Volume 1 Tô afim dessa gatinha e ela vem aí pra mim Só na força, não dá bola, sabe que é gostosa sim De dia é uma santa, de noite uma defaça, seu jeitinho de inocente Desfaça, desfaça, vou pegar ela de jeito, vou ter essa mulher pra mim Posso até levar um fora, mas eu vou arriscar sim Vem com bonitão, vem cá, vem cá, tenho muito amor pra dar E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Equipe Luizão, JSA Eventos. Essa gatinha tá no papo, vai rodar na minha mão Ela me deu moral, vai virar troféu então Titio ainda não tem nada, 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 nada Ela é até bem escovada Eu vou pegar ela de jeito, vou ter essa mulher pra mim Posso até levar um fora, mas eu vou arriscar sim Vem com bonitão, vem cá, vem cá, tenho muito amor pra dar DJ Tiaquinho, o único DJ que é incomparável no Brasil Incomparável no Brasil JSA Eventos 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 JSA Event JSA Evento 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 Música B.J. Diaguinho Música 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 J.S.A. Eventos Volumium Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Jornal da Manhã JSA eventos.com.br Você está dançando e curtindo Com o CD da JSA eventos Equipe Luizão na área E DJ Tchadinho por aqui JSA eventos Volume 1 O CD que a galera estava esperando Mandando aquele forte abraço também Aos nossos patrocinadores Ultrabox, Stetson, São Digital, Tarantos RTA30, Saturno Eros e MG Áudio Aquele abraço galera DJ Tchadinho DJ Tchadinho O ritmo da noite é Ruma Ruma E você e eu JSA eventos JSA eventos JSA eventos Ruma 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 I wanna take you from Paris To San Francisco Ruma 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 DJ Tchadinho Tchadinho O único DJ que é incomparável no Brasil Incomparável no Brasil Everybody dance, 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 dance In the disco Ruma 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 I wanna take you from Paris To San Francisco You and I Ruma 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 Bonjour L'amour I'll take you on a long sejour Hola Que tal Maria? You turn me on like sweet sangria You and I We're gonna party till the morning light It's alright It's alright Cause we never say goodbye DJ Tchadinho Party dance, dance, dance In the disco Ruma 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 I wanna take you from Paris To San Francisco I feel so high Ruma 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 Everybody dance, dance, dance In the disco Ruma 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 JSA Eventos Volumil JSA Eventos JSA Eventos JSA Eventos E DJ Tiaguinho Juntos pra você dançar Mais uma hiperprodução Do top DJ Do som automotivo DJ Tiaguinho Atenção internauta Acesse www.dktiaguinho.com.br JSA Eventos JSA Eventos Entre em contato com a JSA Eventos Pelos fones 014 9756 4487 Ou 014 81380715 Vai descendo até o chão 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 Tchutchuka treme o bumbum Tchutchuka treme o bumbum Tchutchuka treme o bumbum JSA Eventos Volumium Tchutchuka treme o bumbum 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 Azulim co chod de, maka me chod de Não lupa, não lupa Não lupa, não lupa Não lupa Thenzinha É assim que eu acho Ele não se conhece Ele não se conhece Ele não se conhece Ele não se conhece O que é isso? A minha vida, me canto sair de onde eu A minha vida é A minha vida é A minha vida é A minha vida é Acesse www.jsaeventos.com.br DJ Diaguinho JSA Eventos Volumion O CD que a galera estava esperando Acesse www.jsaeventos.com.br 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 So good, you're so good Talk about so good, you're so good For her it's hard to let go Her emotions, she wants to be in control And all the time, but inside I'm the way I've got to show her I gotta show her what I'm feeling inside Yeah, what I'm feeling inside Cause I got to hang on now, hang on to get her love Wanna feel those days, again and again Those eyes really have me capture, feel the beauty inside I've got to hang on forever JSA Eventos Volumium Mais uma hiperprodução Do Top DJ do Som Automotivo DJ Tiaguinho Got to hang on now Hey man Hey man Hey man You're over Hey man T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t JSA Eventos e DJ Tiaquinho, juntos pra você dançar DJ Tiaquinho Vem que vem que vem mulher, vem que vem que vem mulher Do jeito que tu rebola, o baile todo te quer Vem que vem que vem mulher, vem que vem que vem mulher Do jeito que tu rebola, o DJ também te quer Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem que vem que vem mulher, vem que vem que vem mulher O baile todo te quer, vem que vem que vem mulher JSA Eventos, Volumium O DJ também te quer DJ Tiaquinho Tudo deu pra lá de marquinha, desceu com o dedo na boca Rebolou até embaixo, rebolou até embaixo Ai meu Deus que coisa louca, essa mina é atrevida Eu vou te dizer qual é, veste quebra de ladinho Vem rebolando mulher Vem que vem que vem mulher, vem que vem mulher Do jeito que tu rebola, o baile todo te quer Vem, vem, que vem mulher O DJ também te quer Vem mulher Vem, vem, que vem mulher O baile todo te quer Vem, vem, que vem mulher O DJ também te quer JSA Eventos e DJ Diaguinho, juntos pra você dançar. JSA Eventos e DJ Diaguinho, juntos pra você dançar. DJ Diaguinho. JSA Eventos e DJ Diaguinho, juntos pra você dançar. E você tá afim de curtir e zoar? Tá bom, eu vou deixar rolar. Porque a festa começou, a galera mandou o DJ tocar. E agitar, a festa começou, a cerveja gelou. Então vem pra cá, vamos dançar. Todo mundo tá no clima, vem mexer com o grupo ALG. Todo mundo tá no clima, vem mexer com o grupo ALG. A festa começou, a galera mandou o DJ tocar. E agitar, a festa começou, a cerveja gelou. Então vem pra cá, vamos dançar. E agitar, a festa começou, a galera mandou o DJ tocar. E agitar, a festa começou, a cerveja gelou. Então vem pra cá, vamos dançar. JSA Eventos, volume 1. Mais uma hiperprodução do Top DJ do Som Automotivo. DJ Diaguinho. JSA Eventos. Ei, chega mais, tô afim de você. Essa noite, vim aqui só pra te ver. E você tá afim de curtir e zoar. Tá bom, eu vou deixar rolar. Porque a festa começou, a galera mandou o DJ tocar. E agitar, a festa começou, a cerveja gelou. Então vem pra cá, vamos dançar. Todo mundo tá no clima, vem mexer com o grupo ALG. Todo mundo tá no clima, vem mexer com o grupo ALG. A festa começou, a galera mandou o DJ tocar. E agitar, a festa começou, a cerveja gelou. Então vem pra cá, vamos dançar. A festa começou, a galera mandou o DJ tocar. E agitar, a festa começou, a cerveja gelou. Então vem pra cá, vamos dançar. Acesse www.jsaeventos.com.br A festa começou, a galera mandou o DJ tocar. E agitar, a festa começou, a cerveja gelou. Então vem pra cá, vamos dançar. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JSA Eventos e DJ Tiaguinho Juntos pra você dançar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I cannot see the beauty in front of me, in front of me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.